Fala galera, beleza? Tudo do canal Mamãe Falei e hoje eu estou com a camiseta aqui que o Luciano Hang fez da Havan sobre o Brasil aqui, uma camiseta verde e amarela. Hoje eu entrevistei a gente, eu e o Kim, tivemos a oportunidade de conhecê-lo, um cara muito gente boa, doidinho, cara, completamente gente boa, o cara muito legal mesmo, espontâneo, é um cara muito gente boa, gostei muito de conhecer ele, fizemos lá um teste de sofá, em breve vai estar no canal do MBL. Mas, para falar de camiseta, a gente não pode deixar de falar desta camiseta aqui, do Vista Direita, acabei de receber, e é uma camiseta onde tem uma senhora com uma arma e uma mensagem muito legal, vejam aqui ó, armas equilibram forças no site do Vista Direita, veja lá que você vai gostar, beleza? Vamos lá, só um recado antes de tudo, hoje eu vou apresentar o MBL News com o pessoal, assistam inclusive o MBL News, e aí eu estava cansado pra caramba, já tinha feito live com o Luciano Hang, já tinha feito teste de sofá com ele, já tinha gravado mais um vídeo, e aí eu estava lá na live, estava cansado já, e o pessoal, algumas pessoas começaram a falar, ah, o Arthur tá chato, o Arthur tá... Cara, desculpa, realmente eu estava, porque eu tô cansado pra caramba, tá? Teve até um cara lá, sempre tem um que fala, é, o Arthur já tá arrogante, ganhou a eleição já tá arrogante, vou explicar uma coisa pra você, De quinta pra sexta eu dormi três horas, quem me acompanha no Instagram sabe, porque eu tinha um voo às cinco horas da manhã pra ir pro Nordeste, né? E se eu ganhei a eleição já tô arrogante, eu poderia ter ficado em casa fazendo qualquer outra coisa, e tô ali fazendo campanha contra o PT pelo meu país. De sexta pra sábado eu dormi quatro horas, e de sábado pra domingo eu dormi um pouco mais, eu dormi sete horas, só que tem um detalhe, de sábado pra domingo, essas sete horas foram dentro da van, porque a gente saiu da carreata contra o PT em Juazeiro, a carreata acabou, sei lá, de noite, nós fomos comer ainda, saímos lá, sei lá, uma hora da manhã, e a gente tinha já manifestação marcada pro dia seguinte em Salvador, são sete horas de van, e essa foi a nossa noite de sábado pra domingo dentro da van. E um outro detalhe também, cara, na Bahia eu comi muito mal, porque eu pessoalmente, cara, tenho um problema com coentro, eu não gosto de coentro, não consigo nem sentir o cheiro de coentro, e o pessoal na Bahia gosta muito de coentro, tudo tem coentro, então eu comi pouca comida e comi muito fast food lá também, então assim, tava estressado, tô ainda cansado pra caramba e tal, e tô fazendo esse vídeo agora a uma e meia da manhã, e amanhã, terça-feira, quer dizer, daqui a pouco, vou acordar cedo. Agora vamos falar do Bolsonaro, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro, há quatro meses atrás, tava numa palestra, e ele falou o seguinte, falou que, tava lá falando sobre, alguém perguntou pra ele o seguinte, se o STF empugnar a candidatura do Bolsonaro, né, e aí, como é que isso vai proceder? E aí o Bolsonaro começou, o Eduardo começou a falar, ah, mas o STF não tem, será que eles têm tanto poder assim, né? Pra fechar o STF, você não precisa nem mandar um jipe, você manda um soldado e um cabo e fecha. Beleza, vamos lá. Ele falou isso aí de maneira séria? Não, ele falou brincando. Você pode falar, ah, mas a brincadeira foi idiota, e foi mesmo, realmente foi uma brincadeira bem idiota, não é uma brincadeira que um deputado federal deu a fazer, principalmente quando o seu pai está disputando a presidência da república. Porém, foi uma brincadeira, ele não falou o sério, ele não, em nenhum momento ele falou assim, que se o cara falar sério, ele falou, ó, é o seguinte, se isso acontecer, nós é que mandamos, vamos mandar um soldado e um cabo lá, não vamos nem mandar um jipe, eu vou fechar o STF, beleza, o cara tá falando sério, mas ele não tava falando sério, o cara tava brincando. Então, por mais que possa ser idiota, os caras estavam brincando. E não vem me falar que eu tô passando pano pra Eduardo, porque eu não passo pano pra ninguém aqui, todo mundo sabe, inclusive, a minha história é com o próprio Eduardo, conheci o cara, gente boa, fizemos uma entrevista, fizemos, acho que mais dois vídeos depois, aí ele deu uma bancada comigo, que nem vou falar aqui, já passou, foi, aí depois eu dei uma bancada com ele, pedi desculpa também, e já era, cara, bola pra frente, sabe, águas passadas, a gente se encontrou, foi em Barretos, nós nos encontramos, encontrei o Jair também, tava lá, pô, legal, nos cumprimentamos, foi legal, tiramos uma foto lá no meu Instagram também, foi bem bacana, cara, e tamo aí, cara, tamo aí lutando contra a esquerda, então, não é passando pano, mas é o seguinte, cara, a gente tem que acabar com esse negócio de politicamente correto, e olha só que coisa, nesse mesmo dia, aí ele falou sério, ele fez essa brincadeira, e aí ele falou sério o que que era a ideia dele, e dá pra entender bem, se você assiste o vídeo, eu não vou editar, colocar aqui, não tô com tempo, mas procura, aí ele fala o seguinte, não, porque o STF, assim, ele vai ter que pagar pra ver se ele vai ter esse poder todo, e aí ele fala o seguinte, quem é o ministro na rua? Quem que é um ministro do STF na rua? Se a gente, por exemplo, se um dia um ministro do STF fizer alguma besteira e for preso, vai ter manifestação na rua, falando lá pro cara, ah, não deve ser preso, não deve ser preso? Nesse momento ele estava falando sério, do que que o Eduardo Bolsonaro estava falando aqui? Ele estava falando de legitimidade, uma pessoa que tem poder, ela tem que ter legitimidade da população pra ter aquele poder, seja por eleição direta, seja por um conjunto de regras que faça por tecnicismo, ou seja, por um concurso, algum tipo de coisa, algum tipo de regra bem estabelecido e legitimado pela sociedade, o cara chega lá, então, o que ele fez foi simplesmente um questionamento da legitimidade de um ministro supremo, e isso deve ser feito a todo tempo, com todos os poderes, com tudo, eu até falo no meu canal aqui, vamos questionar tudo, tem que questionar mesmo, cara, e nesse momento, no momento em que ele falou sério, ele não foi um idiota que fez aquela piada, tá, então, foi uma piada, só que, o que que incomoda, né, o que incomoda, não é nem que, ah, mas foi há quatro meses atrás, não interessa isso também, porque se foi há um mês, há quatro meses, há, sei lá, há um ano, foi, foi uma, foi relativamente próximo do que ele é hoje, não foi há cinco anos, foi há quatro anos atrás, foi há quatro meses, então, o que incomoda não é a distância, as pessoas querem fazer entrevistada em copo d'água, pela distância de tempo que você tem de hoje, até quando isso foi dito, mas sim, pelo duplo padrão da patrulha de pensamento do politicamente correto, e eu vou dar um exemplo aqui do que que eu tô falando, o Toffoli, né, o ministro supremo, porque agora isso aí virou o assunto do supremo, até na sessão, os caras começaram a discutir, não, que absurdo, é uma ameaça ao STF, meu Deus do céu, e não é coisa nenhuma, o próprio Jair Bolsonaro já falou que ele falou besteira, que o Eduardo tinha falado besteira, repreendeu, não levou isso a sério, mas eu vou mostrar pra vocês como o patrulho do politicamente correto atua. O Dias Toffoli, eu vi isso na Jovem Pan, foi muito engraçado, ele falou o seguinte, ele fez uma nota, fez uma notinha, não, o Dias Toffoli fez uma nota de repúdio, e ele falou o seguinte, atacar o poder judiciário é atacar a democracia, e olha só, ele colocou crase no atacar a democracia, cara, qualquer idiota sabe que você não coloca crase nisso, e por mais, ah, Arthur, mas você vai encher o saco do cara por uma crase? Vou sim, vou porque o Dias Toffoli, ele é ministro supremo, e a gente sabe da incapacidade do Dias Toffoli, tá aqui também o vídeo, eu tô questionando aqui o poder judiciário, tô questionando ali o Dias Toffoli, várias vezes já fiz isso, e aí eu não posso, eu não tô numa democracia, eu não posso questionar os poderes, então, vejam o meu vídeo sobre o Dias Toffoli, vocês vão ver qual que é a incapacidade desse ministro supremo. O Haddad, lógico, o Haddad, pô, o Haddad é candidato, ele não poderia deixar isso passar, falou que a família do Bolsonaro é um grupo de milicianos, ele acusou a família Bolsonaro de ser uma família criminosa, de ser um grupo de milicianos, e ele pode fazer isso. Só que olha só que engraçado, eu quero ver se esse padrão se repete quando outras figuras também atacaram o poder judiciário, não fazendo piadinha como o Eduardo fez, que foi uma piada, mas falando sério, por exemplo, o Stead, ele falando que se o impeachment ocorresse, ou se prendesse o Lula, eles iam pegar em armas, né? Ah não, mas o Stead, ele não é deputado, o Stead, ele não tem mandato, o Stead, ele não tem papéis de... Tudo bem, não vamos falar do Stead, não vamos falar do MST, vamos falar do Vadid Amus, do PT, este tem mandato, este também é deputado, né? Em abril, olha só, não faz tanto tempo assim, em abril, ele falou que tem que fechar o STF, ele falou, tem que fechar... Aí eu não vi nota de nenhum ministro do Supremo, não vi nenhum artistinho ali enchendo o saco, falando que ele falou besteira. Ah, não quer falar de deputado? Vamos falar do Senado, porque, teoricamente, a Casa Revisora... Como é que funciona? A Câmara dos Deputados, 513 deputados, ela simboliza uma panela de pressão, onde vão efervescer ali as opiniões do povo. E o Senado é uma tampa menor, menos pessoas, 81 senadores, mais velhos, mandatos mais longos, representa a Casa Revisor. Então, ah, pega fogo aqui, aí vem a tampa da panela, e põe panos ali, quente sobre tudo, e vão ali revisar o que está acontecendo. Então, o Senador, por definição, ele deve ser mais sereno, ele deve ser mais sóbrio, ele deve ser mais sensato. A Glaise Hoffman, senadora do PT, falou que, para prender o Lula, vai ter que mastar gente. Isso não é um atentado ao Poder Judiciário, que acabou de condená-lo? Na época, ela falou isso. E aí, eu não vi nenhum ministro do Supremo encher o saco, fazer uma notinha ali contra a Glaise Hoffman. Quer ver mais? O Zé Dirceu, e agora nós estamos indo ao Poder Executivo, Zé Dirceu é o ministro do Lula, ele fez parte do governo. O Zé Dirceu fez parte do governo. Não é que ele estava disputando a eleição, o Lula disputou, ganhou e o chamou. Ele fez parte do governo de verdade. Ele falou agora, falou em setembro, que temos que tirar todos os poderes do STF. O Zé Dirceu falou isso. O mesmo cara que, inclusive, falou que o erro do PT não foi ter tomado o poder. Aliás, foi não ter tomado o poder. Este cara falou isso e eu não vi nota de nenhum ministro do Supremo ofendidinho em falar isso. Inclusive, até o próprio... Olha que absurdo, cara. O Alexandre de Moraes está abrindo ali... Não sei o nome técnico, não é uma investigação, esqueci o nome aí. Mas está abrindo ali um procedimento por causa dos dizeres do Eduardo Bolsonaro. Ele falou alguma coisa quando o Zé Dirceu falou isso? E digo mais, vamos falar então do próprio Lula. Vamos falar do próprio Lula? O próprio Lula, todo mundo lembra disso em ligação. Ele falou que ele... Temos um Supremo Tribunal, uma Suprema Corte completamente acovardada, companheiro. Vocês lembram disso? E pior, ele não falou para a plateia, ele não falou a olhos nus para a galera ver. Não, ele falou ali escondidinho, numa ligação. O cara que já foi presidente do Brasil falou isso na Suprema Corte numa ligação onde ninguém poderia ouvir e eu não vi ninguém enchendo o saco por causa disso. E quer mais? O próprio candidato Ciro Gomes, que também foi candidato, já falou de sequestrar o Lula, já falou de receber a turma do Sérgio Moro na bala e eu não vi nada acontecer. E por que isso acontece? E essa é a grande conclusão deste vídeo. Isso acontece por causa da ferramenta politicamente correta. Eu já falei, assistam esse vídeo meu aqui do Pedro Cardoso onde eu falo sobre isso. Parece que eu estou pegando o pé dele, mas não é. Isso é a consequência do que a gente tem do politicamente correto. Por quê? O politicamente correto é uma patrulha de pensamento que não deixa nem você fazer uma piada. Por que essa ferramenta é tão poderosa do lado de uma narrativa? Porque ela pode escolher o padrão em que ela vai manter algo ser um absurdo ou algo ser só uma piada. A patrulha de pensamento politicamente correto aponta o dedo para você e fala assim, ah, esse aqui só brincou, esse aqui tudo bem. Opa! A tua piada é racista. A tua piada é homofóbica. A tua piada é isso. A tua piada é de um cara que quer fechar o STF. É de um ditador, etc, etc, etc. E é isso que nós temos que combater. Nós temos que combater de qualquer forma essa história de politicamente correto. Porque foi nisso que o Eduardo Bolsonaro foi pego. Ah, a piada foi infeliz. A piada foi de... Foi. Não é a postura que você espera de um homem público, de um deputado mais votado, que o seu pai vai disputar a eleição majoritária mais importante do país. Porém, foi só uma piada. E não precisa se abrir investigação, não precisa de nota do ministro do Supremo com erro de português ali pra falar que... Pra legitimar o outro candidato, o Haddad, falar que a família dele é um grupo de milicianos, que não sei o que, que não sei o que lá. Pelo amor de Deus, que palhaçada, né? O bom é que a mídia alternativa, nós aqui, já estamos mostrando pras pessoas e ninguém mais engole essa enganação, esse duplo padrão do pessoal ali do Politicamente Correto. A mamata tá acabando. Um abraço e vamos questionar tudo.